Fala galera, CrossFit de sábado, vamos começar o nosso aquecimento com 45 segundos de Skipping Alto Posiçãozinha de corrida, corrida estacionária, beleza? 45 segundos, depois você vai pegar o seu objeto bilateral e vai realizar pra mim 10 movimentos de Bench Over Roll Vamos aquecer um pouquinho da sua dorsal, beleza? Terminou os 10 movimentos, o objeto vai pro chão 45 segundos de calcanhar tocando no glúteo Terminou os seus 45 segundos, você vai fazer 10 movimentos de Shoulder Taps Vai tocar no ombro aí 10 vezes Terminou os seus 10 Shoulder Taps, você vai fazer pra mim 45 segundos de deslocamento lateral, olha só Vamos fazer aqui um pouquinho mais pra frente O Miguel pode ir um pouquinho mais pra trás Ele vai marcar aquela liãzinha amarela, ele vai sair de lá, vem lateralmente saltando Saltando, lateral, isso, mais um pouquinho Toca no chão, volta pra onde ele começou Toca no chão 45 segundos, só que a dinâmica vai ficar um pouquinho mais acelerada, beleza? Terminou os 45 segundos, você vai fazer 10 Lundes Pra frente mesmo, passinho, coça o joelho no chão, troca a perna e seja feliz, beleza? São 4 rounds, desculpa, 3 rounds dessa sequência que a gente falou pro aquecimento Pro seu workout, bem simples, é uma Cindy com corrida Então você vai começar com 400 metros de corrida, se você puder correr, tá? Se não puder correr, você vai fazer pra mim 20 movimentos de burp, beleza? Então 400 metros de corrida ou 20 burps Terminou a sua corrida, você vai fazer 5 movimentos de barra, pull up Óbvio que se você tiver barra de porta, nada de balançar, só movimento strict Se você tiver só com objeto em casa, você vai fazer 5 remadas em cada lado Então fez 5 bench overall, troca, 5 bench overall, beleza? Depois você vai fazer 10 movimentos de strict push up Desce, encosta o peito no chão, estende o braço Tranquilo? Se você precisar, joelhinho no chão, sem problema nenhum Depois dos 10 movimentos de strict push up, você vai fazer pra mim 15 air squats, 15 agachamentos Essa dinâmica de 400 metros de corrida, 5 pull ups, 10 strict push up e 15 air squats Você vai repetir durante 20 minutos, tranquilo? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente, valeu! É isso!